Na última semana, o Congresso Nacional aprovou o orçamento para 2021. Sob pesadas críticas dos próprios políticos e dos especialistas em finanças públicas, o orçamento do governo federal para 2021 é uma verdadeira peça de ficção científica. O país está diante da pior crise sanitária dos últimos 100 anos. Está caminhando para a pior crise socioeconômica da história. O cenário é de uma verdadeira guerra em todos os campos da sociedade brasileira. E o que o Poder Legislativo faz? Aprova com a anuência do Poder Executivo um orçamento que, sob a regra do teto de gastos, inviabilizará o funcionamento da máquina pública. Estão em risco a previdência social, os gastos com saúde, os gastos com educação e os próprios auxílios para enfrentar a pandemia da Covid-19? Projeções de especialistas confirmam que as receitas estão superestimadas e as despesas subestimadas. Neste ritmo, o funcionamento do Estado não chega ao terceiro trimestre sem romper as regras constitucionais do teto de gastos. Isso faz do orçamento aprovado, na última semana, uma verdadeira peça de ficção, um documento muito, mas muito longe da realidade. Às vezes, para o mercado, um orçamento fictício é pior para a confiança dos agentes econômicos do que um orçamento deficitário, mas realista. Por hoje é isso. A qualquer momento, novas notícias urgentes. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.